Ok, aqui a gente vai fazer uma pele do rebanho Gente, explodiu todo mundo tava aqui Pele de Troll, a pele de Troll conferiu a portadora mais horrenda das habilidades do dono original da pele Ataque corpo a corpo mais 8, força da arma mais 10% A habilidade de passeio é a pele de Troll que nos dá regeneração Aí é bom demais, e quem é você amiguinho, tá perdido? Nossa, o cara tá muito longe de casa, velho Eu já joguei com esse cara aqui, tem campanha dele no canal, quem quiser ver depois Aqui a gente vai colocar agora Açougueiros bestiais Pouquíssimos membros do rebanho são reconhecidos pelo senhor das feras Esse é um prêmio por toda a carnificina e o caos propagados em combate Mais 15% de resistência projétil 5% de ataque corpo a corpo e 12% de força da arma para cria do caos Minotauro, Gigante, Jabberslite, Sapo do Gargão, Górgona e besta elemental das feras Aqui vamos colocar Resistência projétil com coro sombrio O caos sorri para eles, considerando uma defesa antinatural e herege contra as confabulações dos mortais Resistência projétil com mais 10% Agora tem esse porto merda aqui que só me dá reposição Eu vou ignorar isso Tá, só pra você não ser Pego enquanto você está recrutando Inclusive pode equipar a pele de outro igual pra você Não tem problema Poderia pegar esses antigores aqui, mas não sei Estou pensativo sequer Sob o toque da lua É útil, porém dá muito dano na gente depois que acaba essa magia A entropia vil destrói munição né É útil se a gente for enfrentar elfos Mas muito caro Tá, eu vou juntar o temor que eu preciso liberar o nível 3 das construções Faz isso aqui pra ganhar mais temor por turno Pior que eu tenho um jogo que eu estou muito pilhado pra jogar que é o jogo do Mãe Aranha velho Todos que tem né, pro PC aí, liberado Porque eu fiz uma maratona de Mãe Aranha com a minha esposa Que ela não gostava do Mãe Aranha né Falei, não, vamos assistir o filme do Mãe Aranha e depois você julga direito por ter assistido o filme Que você não tinha assistido ainda Aí já assistiu todos os filmes do Mãe Aranha Aí eu terminei o último filme lá do... Quer dizer, ainda falta assistir o último do Miles com ela Mas eu já assisti E aí eu estou na pilha pra jogar o Mãe Aranha agora Mas o jogo também nunca tá barato velho E aí eu estou na pilha da andam mec E aí eu estou na pilha da e aí eu tô na piscira E aí eu estou no filme também E aí eu estou na pilha da piscira E aí eu sou do que a gente não tem a piscira Pra onde será que o Lupio vai? Ele vai pra Praga Skaven ou pra que eu peguei agora? Ele tá sem cidade, ele vai vir pra cá Sem problema, a gente já mata a facção dele também Já vai pegar o Ikt também de novo ali Vamos lá Bom, bom, bom O que que tem aqui? Tumbo estaliano Até agora os restos mortais dos reis italianos e das comitivas reais Descansavam em paz sobre a terra Agora o repouso acabou, pois um necromante oportunista Insiste em recorrer aos melhores guerreiros mortos vivos Acontece Caiu na bait É o conselheiro falando bosta para eu fazer o ritual e ir embora Não vai acontecer Bençãos profanas Conselho de poderosos bençãos auxiliares que podem modificar suas unidades Vamos ver o que é isso aqui Profanidade atrás de profanidade Morgor confere bençãos e maldições da sua horda Aqueles que permanecem vivos ostentam novos membros deformados e poderes malditos Quero ver como é que é essa bagaça aí Com o que que eu marco meu touro, gente? Bom, o Morgor ele é totalmente bagulhido de transformação, né? Poderia colocar barreira pra ele Pensa Depois eu vejo, vai Dilacerador Um desferidor tamanho seu poder pode dilacerar seu oponente cortando e pulverizando Até que para ele o único fim possível seja a morte Força da arma é 5% Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lenda foi forjada em uma fornalha amaldiçoada E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Ataque corpo a corpo mais 5 Possibiliza ataques de magia E habilidade de espada de anti-heróis Benção da imundícia Essa benção se manifesta em furúnculos horrendos Carne ondulada e um crescimento terrível Que torna os homensferas praticamente imbatíveis Vai dar regeneração horrível pra uma unidade que eu escolher Velocidade de menos 30% pra andar designada E 15% de resistência física Vou lá, Ikti, eu vim barganhar de novo Ah, você vai perder o seu esquema, não tem problema não Não precisa lutar com ele pela vigésima vez Engenheiro de combate Basta um bom plano, algumas pazes e picaretas Esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Para liderança mais 3 é montar cercos ou rodear povoados Vamos ver o que a gente liberou aqui agora Agora a gente tem a Gorgona As coisas nas matas Arpias antigas E uma cocatrice E esse bicho aqui que é o Vargolac Não sei o que é isso, vamos ver Exército do Morro Vai ser só bicho bizarro Lança de caça Lança feita para derrubar os mamutes do extremo norte E que por isso sustenta encantamentos Que permitem ir até o fundo da carne Efeitiço vinculado à lança de ambar Lança esquisito morreu Põe aqui de novo as bênçãos Vamos ver o que a gente ganha agora Benção da mania Essa bênção provoca um surto maníaco e autodestrutivo Nos homensfera O desejo deles por carne Precisa ser saciado Antes que devorem uns aos outros Velocidade mais de 60% Bono de vestida mais de 20% E habilidade de ira feroz Para a unidade designada Bom Agora que eu peguei esse temor Dá para a gente vir aqui nas melhorias Liberar o nível 3 Aí a gente sobe aqui o nível despovoado Para o nível 3 Não custa nada adicional para a gente Aqui Deixa eu me ver Dá para fazer agora o negócio de entropia aqui Porém isso que é melhor Morro de lâminas As valiosas lâminas metálicas furtadas em invasões São colocadas em um morro Ou diante da própria pele do rebanho Chance de encontrar itens mágicos em batalha mais 10% Reino dos esporos pós-batalha mais 10% E habilidade sobre o toque da lua Até que vai ser bom esse aqui Que eu posso usar na cria do caos Que eu invoco na batalha Que depois desaparece Que ela vai morrer de qualquer jeito Então Pensando já se não pega os outros monstros aqui também O problema é que só tem dois espaços para recrutar Precisaria de calma Eu acho que é isso então Será que sairemos dessa província Nessa campanha Está tão confortável aqui Para que eu vou sair Para que eu vou sair Esse cara eu vou mandar ele pra direita já Pra Miragliana ali Não sei se eu vou tacar exatamente ali, mas Queria ter pedra do rebanho, mas não vale tão a pena Assim o bônus dela Vai enfrentar os Reinos do Sul, já basicamente Matei os Reinos do Sul inteiro e a Costa dos Vampiros matou o resto Então pra mim tudo faz se eu não pegar aquela pedra do rebanho Tem que achar outra pedra importante que posso pegar por ali Talvez tenha o Carvalho dos Tempos Mas eu não vou pra lá agora, porque eu vou apanhar Mas aqui nos Reinos do Sul Não sei se vai ter outra não, não sei se na cidade do Belegar Pode ter alguma coisa importante Vamos ver Os Obensferas são tipo MST É, só que a diferença é que Eu não vou nem falar nada aqui Ai 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 Eu ia dizer que os Obensferas são mais civilizados Alguma coisa assim Pelo menos uma esfera fala de faculdade, se parar pra pensar também Coisa que você nunca vai ouvir daquele grupo Lua cheia Vou pegar a propensão à selvageria pra gente ganhar bônus de batalha Emboscadeira Os inimigos ficam sempre com o pé atrás Pois sabem que esse indivíduo pode estar preparando o bot a qualquer momento Passou vários turnos em atitude de emboscada Chances de sucesso de emboscada mais 5% Pra exército de defender de emboscada mais 10% Vamos pra cima Agora que pegamos aqui Dá pra construir Algumas coisinhas adicionais aqui Se a gente quiser Por exemplo, liberar Unidades marcadas O que é bem interessante Eu vou liberar aqui Acho que os Cornigors Pro meu Minotauro Só vou poder construir uma E aumenta a renda spoiler pra toda facção Reposição pra toda facção Emboscada maior pra toda facção E mais magia pra toda facção Todas as opções são boas Inclusive eu tinha mandado o nome pra esse cara aqui Além que eu tinha mandado Pera aí Mas tô com pouco nome de senhor aqui ainda Normalmente no começo de campanha Sempre tem uns 10 na fila aqui A galera tá com preguiça Boulis Irônico não Dá pra recrutar gigante mantícora Aqui agora Hum Como esse daqui vai Podridão com Pera do rebanho pequena Coberta com podridão Uma pera do rebanho Dedicada ao senhor da praga Com corpos fétidos E podridão se juntando aos seus pés Esporos são vistos Crescendo em cogumelos Formando um anel na sua base Aumentar a capacidade da unidade de pestigores E mais um Cria do caos de Nurgle também mais um Reposição de baixo Mais 2% pra toda facção Corrupção de Nurgle mais 8 Na promessa local Se você pode subir um anel na sua base E agora Vem vindo pra cá Faculdade Faculdade Vai pegar um gigantinho Pra ajudar Aquela crê do caos, será que eu quero uma crê do caos? Quer dizer, uma matícora? Pode ser, velho. Não fazendo nada não. Senhor dos edifícios não, na verdade, né? Tem que ser queima pneu. Mas não tem pneu no universo de Warhammer, então vai ser queima roda. Ui. 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 Aí o Warhammer vai brincar com a Bretonha, depois. Senhor do açúcar aí é foda? Só sei que São Paulo tá foda independente de quem ganhar esse ano, né? Só tem opção merda. Mas como diria o South Park é o sanduíche de merda contra o babaca inútil. Estados Unidos também tá na merda, os dois candidatos a presidente lá são uma merda. E aí é foda. E aí é foda. E aí tem esse negócio de se queimar lá no Brasil também que tá bem sério, né? O bagulho tá tudo indo pro caralho, velho. Pô, confesso que eu gostei muito mais de fazer live com esse microfone da headset. Eu já fazia live com o microfone da headset no começo do canal, né? Aí eu inventei que eu precisava comprar um microfone profissional pra, sei lá, pagar de streamer bom. Mas, nossa, microfone de headset não tem igual não, velho. Muito mais confortável, sei lá. Fico esbarrando em nada aqui, velho. O inimigo interno, anobras do império, venerando os poderes destruidores, buscando a graça dos deuses da forma de benesses heréticas. Vamos permitir que esses tolos indignos flertem com os deuses do escuro ou vamos pôr um fim a esses anseios ignorantes? Vamos permitir. Não. Vamos matar. Eles não são fússios do caos. Os desungulados têm de pagar o preço pela ignorância. Sempre que derramar o sangue humano. Quanto são fússios do caos? Tá, caber o baile aí. Vou ter que lutar, né? Esse daqui, de cura... Esse bicho já tem regeneração, não precisa dar pra ele, então. Esse aqui também já tem. Queria do caos também já tem. Vou colocar pra minhas arpias. E esse aqui de velocidade em bônus de vestida... Ira feroz. Sei lá, vai pra essa infantaria aqui. Agora mudou, hein? Não é mais só piqueiros. Estão recrutando outra coisa aqui, ó. Aventureiros. Foram numa taverna, acharam um monte de aventureiros no DV1 lá pra recrutar. Ok. Vamos atacar desse Cantolas aqui. Já vou mostrar as unidades dessa batalha, as novas. Deixar ela aqui separadinha pra gente ver melhor depois. Então, esse aqui são os nossos Varkolaks, que seria uma espécie de Scalpeloba aí. Essa coisa é belíssima que vocês estão vendo aqui. Com certeza pertence às... Ou às uma esfera, né? Dá nem pra dizer que não. E aqui temos nossas arpias antigas, que é uma arpia um pouco maior com asas da Grande Águia, basicamente. Só tem quatro unidades aqui, diferente da outra arpia que tem quarenta. Vamos lá. Táxi! 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 Esse bichinho é mato, hein? Se o jogo fosse mais realista, ia ser muito engraçado agora. Por quê? As arpias tudo batendo na muralha. É. A beira por esse lado, realmente. O Morgan não quer usar o portão, não. Ele é especial. Só bicho bonito aqui agora, hein? Não, gente. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Aqui a gente vai colocar para recrutar agora... Vamos colocar... Aqui... As unidades boladas para recrutar. Aqui eu vou recrutar agora. O que a gente vai... Já faz para você... Calma, amigão... Agora... Esse lugar seria muito bom... Porque tem bastante opção... Eu não... Mas... Eu volto... Eu volto... Eu vou... Porque semana que vem... Porque semana que vem... E... Você escolhe... Você... Você... Eu... 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 Você não pode entrar! Lança de caça... Pode pegar esse elmo dos vários olhos... E passamos... Se a gente conseguir pegar a Miragliana e devastar eles não podem colonizar de novo Se a gente conseguir pegar a Miragliana... E agora eles deixaram o exército menor protegendo ainda? Aí que é provocar né? Installer, botar, tudo bem? Vamos lá... Qual configuração de placa e processador você recomenda para rodar bem esse Total War? Eu joguei dois de boa, mas eu também estou sentindo bem lagado Cara... Pelo menos uma placa de vídeo de uns 8GB Uma placa de vídeo boa Pelo menos uns 16GB de RAM Porque esse jogo consome muita RAM pela placa de vídeo Porque esse jogo consome muita RAM pela placa de vídeo Iria para pegar pestigores agora em Quanto tempo para recrutar essas belezinhas será? Quanto tempo para recrutar essas belezinhas será? Quanto tempo para recrutar essas belezinhas Quanto tempo para recrutar essas belezinhas Sartosa tem coisa importante Reina tem coisa de devasação de povoadas É bom mesmo isso aqui Só que o que exatamente vira Pedra do Rebanho para Sartosa? Não tem nada em volta dele que é considerado? Aqui em Vérezia dá uma Pedra do Rebanho boa Ou aqui também em Vardanos Ou aqui também em Vardanos Acho que vou fazer uma em Vérezia e outra em Sartosa Acho que vou fazer uma em Vérezia e outra em Sartosa Isso aqui te dá veneno É para você Espera que eu já luto Espera que eu já luto Vamos saquear aqui a região da Fada Fada sensata Fada sensata Você pode esperar um turno para ver como é que vai ser esse recrutamento dos Tzangors Independente eu já coloco para você Vamos ver se a gente consegue devastar essa bagaça aqui Se a gente atingir os projetos deles está ótimo E tem uma mantígora para isso Vamos atacar esse cantinho aqui Ops Bom, para caso alguém não conheça essa unidade aqui É a que veio com a Com a senhora de Kislev lá, a bruxinha Mas essa unidade é totalmente de uma esfera Não daquela facção de Kislev Então, cá estamos com ela Cadê o morteiro? Quer dizer, caronada Aqui é o nosso gigante Quem nunca viu o gigante dos homens-feras também Esse chifre imenso Eu acho que vou até atacar esse cara aqui Vou atacar o caronada O caronada não vai fazer nada aqui É uma mantígora também, caso alguém não conheça Esse aqui acho que é o nosso regimento é nomado O que muda é que eles tem essa ruaceira aqui Se a liderança estiver superior a vacilante A gente fica com o vigor perfeito É bem útil dependendo da situação A gente fica com o gueulo Muita gente para eles contocolar O que é isso? O Homem Antícora Querida, você vai se matar ai minha querida É isso aí É isso aí Estou querendo explosivo aqui Estou querendo explosivo? Estou querendo explosivo aqui 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 Estou querendo зовar Estou querendo explosivo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma barricada dura do caramba! O que é isso? Acabou-se! Ok, aqui vamos devastar Cutelo de bronze Dizem que cutelo de bronze é um artefato de outra dimensão Se esse trabalho é terrível ele pede sangue Para vir para cá Força da arma mais 4% Amplidade de passeio Cutelo de bronze que dá mais 8% e já está corpo a corpo Com esses 3 aqui E... O que mais dá para fazer aqui? Frenesi do sangue Armadura? Mais um desse daqui Perde de gorgo mutante A fome crescente do sangue bruto açoitado permanece provocando um frenesi sanguinário em seu portador Armadura mais 10 Defesa corpo a corpo mais 5 A habilidade passiva Frenesi do sangue que aumenta o dano perfurante da arma com o tempo e tira o vigor por segundo aí nos deixando menos cansado Esse fica com você Eu acho que vou guardar o temor para esse turno E... É isso É isso O Urzeg está chegando nos Reis do Sul ali pelo visto tem Vardanos O Urzeg está chegando E... O Urzeg está chegando com os Reis do Sul E... ops... O que que você quer tem o Adelik? O que você quer tem o Adelik? O que você quer tem o Adelik? com esses vassos quer fazer o que? Deve ter um não tem que conseguir nada aqui O Nagashi segue absorvendo a galera Como fortes é que vocês realmente estão? Essa marca aqui Não é para crer do caos, ela já não tem armadura mesmo Dois turnos para recrutar os caras Tá bom né É como se eu tivesse a opção de não esperar Não sei por que é tão ruim passar aqui Não sei por que é tão ruim Não sei por que é tão ruim Esse daqui aqui Mor'gor Vamos lá fazer o seu check agora Provavelmente vai ser a última batalha que eu vou conseguir fazer hoje Último turno no caso também Bora Tá aqui A gente pode atacar por aqui mesmo, não tem problema Sempre abusando do nosso envio de vanguarda Não tem problema Não tem problema Não tem problema Bala Bala Porque nós temos que ir ter fio Vamos lá. Faculdade! Morquem! Ação! 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 Morquem! Ação! 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 Seja! Ação! 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 A Maga está fugindo de nós, tem que fazer. Tchau, tchau. . 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 O que é que tem que pegar a bucla? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É difícil chegar nessa mago aqui O que é isso? O Domuor você não foge agora O Domuor foi chifrado e morreu Adeus Carcassone Beleza, aqui a gente vai devastar para ganhar dinheiro Provavelmente eu fiz um ritual lá Ninguém pode ocupar esse lugar aqui Seguimos Provavelmente o lugar para fazer a pedra do rebanho Aqui vai ser Macissor Cal Aqui agora a gente vai colocar Deixa eu ver Força para transformação Os homens feras não fazem prisioneiros Ninguém deveria esperar piedade de homens brandindo armas de guerra Não, mate Desgaste mais 53% de baixos por desgaste provocado por violador saqueando Exército inimigo na província local E renda de corrente de sacos mais 20% para o exército do senhor Põe aqui Daria para botar o level 4 O level 4 não vai liberar nada para a gente Mas já é um caminho para o level 5, né? Lar sanguinolento Embora não sejam estruturas permanentes As cavernas ou tocas embrenhadas em raízes de árvores retorcidas Podem abrigar uma manada ululante Pode ir para o level 2 Hum! Hum! Sem nem o que liberar aqui né, acho que Gors, nossa tá caro, 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 vai vai, libera Gors. Ei bruxo, boa noite, tudo bem? Boa, remis de carta? Boa, remis de carta? Minhas piratas sartosas tão bem fracos, depois que eu bati naquele full stack deles, talvez não tenha mais exército. Porém que o Belegar vai roubar a cidade que eu queria fazer pedra do rebanho, se não vou chegar lá nesse turno eu acho. Carcaçona tá vivo ainda? Achei que ele só tinha uma cidade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, o senhor da senhora Zinval convocou uma manada durante a guerra. E exige que você vá com eles. Deixe responder a chamada para se tirar sozinho sem eles. Ah, ignora. Vamos indo para o caminho que eu falei. O que é o seu behest? Altos camponeses. O que é o seu behest? O que é o seu behest? Ah, eu não chego, né? O que é o seu behest? 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 É um suco profundo na terra onde em meio aos dejetos alguns Ungors decim residir. Mas isso daí que é bom. O que é o seu behest? É um ser behest? Não tem um ser behest? O seu behest não tem nada importante. Achei que ia ter O cara tem que fazer a chatice de pegar a cidade O cara tem que fazer a chatice de pegar a cidade Tudo culpa do rio ali, que não dá pra andar por algum motivo. Perdi dois turnos só pra atravessar o rio. Imagina um boi do tamanho desse touro da perdição dos homens-feras aí, pisando na água e falando ui, 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 molhei o pezinho, eu vou esperar um turno. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A manada do caos surgiu em algum lugar. Tá longe, lá que é leve. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, afeta os exércitos inimigos isso aqui? Eu não vou declarar eles ainda porque eu não peguei perto do rebanho. Não vai adiantar nada bater neles agora. Pelo amor de Deus. Lá né? nome do jazô. Pronto! Tá atacando os seres humanos aqui na região. Provavelmente você mata esses fantasmas só. O zuan! Vem para o seu corpo! Vem para o seu corpo! Vem para o meu lado! Vem para o seu corpo! A gente usa o normal, que é mais rápido! Com esse aqui já dá para ir atacar alguma coisa! Essa batalha contra o Belagor aqui... Belagor é foda! Belacor e Belagar juntos! Belagor! Acho que vai ser o que eu curio de fazer! Mas eu vou deixar para fazer ela na próxima live! Que já está no meu horário aqui! Então muito obrigado a todos aí pela presença de live de hoje! Pela preferência! O pessoal ficou muito quietinho nas lives de Warhammer ultimamente! Tem que falar mais gente! Senão acho que eu estou fazendo sozinho aqui! E até a próxima! Bom descanso de todo mundo! Valeu! Falou! Tchau tchau! É nóis!